Quando pensamos no desporto na Índia, pensamos imediatamente no críquete. O futebol vem muito depois e normalmente associado a Goa, a Kerala, a Calcutá, mas a cultura do futebol tem crescido exponencialmente nos últimos anos e a Adrabado não quer ficar atrás. E por isso decidiu criar uma academia totalmente dedicada ao futebol, o Shrinadi Football Academy. O administrador deste projeto chama-se Fábio Ferreira. Vamos conhecê-lo. Eu comecei a praticar futebol com 6 anos de idade. Na minha aldeia, chama-se Moita do Boi, é uma aldeia no distrito de Leiria, em Portugal. E depois, com 12, 13 anos, mudei-me para a Academia da União de Leiria, que na altura estava na primeira liga ainda. E fiz toda a minha formação enquanto jogador juvenil no União de Leiria, desde os iniciados até aos juniors. Depois, chegou a altura da universidade e depois, mais tarde, voltei à Moita do Boi, quando fui para o meu mestrado em que tive que parar de jogar um pouco mais a série e passei a jogar apenas nos distritais. Eu estava a trabalhar nos Estados Unidos e soube-se que eles precisavam de alguém aqui que identificaram o meu perfil como alguém que pudesse vir e ajudar. Contactaram. Eu mostrei algum interesse. Eu vim aqui uma semana em março, antes de decidir, para conhecer tudo. E depois, identifiquem com o projeto e avançamos. Então, a ideia da União de Leiria da União de Leiria da União de Leiria começou quando nós começamos a ver muitos jovens. Eles começaram a ver em seguida, em seguida, em seguida, eles começaram a escolher de futebol como um esporte sobre criclete, que em India é um grande problema. Então, é onde a visão de nós veio. E nós pensamos que devemos dar a cidade de Hyderabad e a cidade de Telangana um mundo-class facility e um mundo-class coach so that we can develop the younger talent and give them opportunities. Because if you look at the past history as well, Hyderabad in the 1950s and 60s has provided India with almost 7 to 8 footballers in their Olympic teams. And we've, you know, Indian football's Golden Generation has coincided with Hyderabad being at the forefront of it. So that's what we want to bring back. And that's the whole vision for a Shinri Football Academy. O projeto é um projeto completamente novo. Nós estamos agora, o nosso complexo está em construção. Começámos há poucas semanas, a academia. E começámos com um programa que não é o nosso programa de elite. Porque do futuro, nós há quem iremos ter um programa de elite onde todos os calões irão estar a competir nas ligas nacionais indianas. Desde, podemos dizer, iniciados a juniors. Esses atletas, nós vamos selecionar os melhores atletas do estado de Telangana e também do país. Estou a trabalhar como administrador da academia. Estando apenas no começo, estou a fazer todo o planeamento e organizar tudo que está diretamente relacionado com o futebol da academia. E se as coisas tiverem correr bem, acredito que irei ficar por algum tempo.